Assim que nocauteou Khalil Hontri, Alex Pereira deixou bem claro que não voltaria para o peso médio, porque não quer tomar espaço do amigo Sean Strickland. E ainda acrescentou que se o UFC quisesse agradá-lo após ter salvo três eventos em 2024, esse agrado seria a chance de lutar no peso pesado. Isso a gente sabia, só que agora o Poitam conversou com a diretoria e deixou a seguinte pista no programa do Ariel Hawane, abre aspas. Estou muito feliz com que a gente conversou com a organização, não posso falar nada agora, mas em breve vamos poder falar sobre isso. Bancando o detetive aqui, tá com cara de que o Dana White virou pra ele e disse querido, você vai pegar o vencedor de Ankala Eve vs Hakit, o próximo da fila, a escolha lógica. Pois bem, guarde essa informação, porque o menino Tom Aschnell treinando a todo vapor porque a reserva oficial de John Jones vs Steve Miotic no dia 16 de novembro garantiu que um, acha que não vai ser acionado. Aquele papo de bastidores que o Miotic estava lesionado é caô, os coroas estão bem. E dois, também foi chamado de canto pelo Dana White e o resultado da resenha foi o seguinte, abre aspas. Acabei de falar com o UFC, temos planos que não posso revelar, porque são top secret, mas há grandes notícias chegando. Em seu canal no YouTube, Asp não expandiu, abre aspas. Está com uma cara ótima, conversei bastante com o UFC e o plano pra 2025, o que vai acontecer com o título do peso pesado, é muito empolgante. Pergunto de novo a vocês, está com cara de que o Dana White virou pra ele e disse, garoto, você vai pegar o vencedor de Aleksandr Volkov vs Siril Gani 2 que lutam em dezembro se o joelho do russo estiver melhor? Não, né? Eu já disse aqui no canal e não vou ficar repetindo que nem papagaio. Se o John Jones venceu o Steve Miotic, vai se aposentar, não tem choro nem vela. Ele não quer mais lutar, Dana White quer que ele se aposente invicto e vire a maior referência do esporte. Jones também custa muito caro pela quantidade de pay-per-view que vende, etc, etc. Está tudo bem alinhado. E se o Miotic vencer, eles vão continuar lutando entre eles. Vai ter revanche imediata, trilogia, blá blá blá. O ponto é que desses dois não vai sobrar nada pro Aspinal nem pra qualquer garoto em ascensão. E o plano top secret é muito simples. Revitalizar a categoria mais nobre dos esportes de combate, que é o peso pesado, caso o UFC perca numa só tacada John Jones e Miotic. Porque, de novo, se os dois saírem, Aspinal vs Volkov 2 ou Aspinal vs Ghani é tudo menos empolgante pro público hardcore. Volkov já foi atropelado pelo Aspinal, o Ghani já bateu na trave duas vezes pelo cinturão linear. É luta de professor substituto. Inclusive, ganha força narrativa de que o melhor peso pesado do mundo não tá no UFC. É o Francis engano, né? Coisa que o Dana White não quer. Agora, Aspinal contra o lutador mais popular em atividade no MMA hoje em dia é outra história. Eu aposto que o papo foi esse. Aspinal, se o John Jones vencer e quiser continuar, você unifica com ele. Se vencer e parar, você pega o Poitain pelo título linear. Se o Miotic vence, pelo menos você tenta defender o Interino contra o lutador mais popular no momento numa superluta divertida. Aí depois, tratamos do vencedor de Volkov vs Ghani. Esse, de repente, você pega na Inglaterra no segundo semestre. Na entrevista do Poitain, ele deu mais algumas pistas. A primeira foi que gostaria de voltar em março. Depois, cuspiu marimbondos pra cima de Magomed Ankalaev. Disse que o UFC nunca propôs o nome dele. Que a empresa provavelmente não gosta dele por causa do estilo de luta. E, principalmente, todo o disrespeito recente do russo e do seu empresário, Ali Abdelaciz, vai acabar jogando contra. Porque Poitain disse com todas as palavras que pode dificultar ainda mais o Tyroshot. Vamos lá. Tenho que manter a coerência aqui. Você fez um vídeo semana passada dizendo que estava feio o Meravid Valesvili fugindo de um wrestling russo. A crítica deveria ser a exata mesma pro Poitain caso ele negue o Tyroshot pro Ankalaev se esse passar pelo Hakit em Abu Dhabi nesse sábado, certo? Errado. Não são casos iguais. Meravid acabou de conquistar o título. Poitain foi campeão da categoria de baixo, fez três defesas em seis meses na de cima e deveria hoje ser o lutador número um peso por peso. Pra ele, as portas de outra divisão estão escancaradas. Ele é requisitado. Pro Meravid, não. A única opção dele é defender contra o próximo desafiante. No caso do Poitain, só vai ficar feio se ele ficar na divisão até 93kg, dizer não pro Ankalaev saudável e tentar pinçar, sei lá, o vencedor de Volkan Özdemir versus Carlos Hulberg. Aí sim, sair do Ankalaev pro Tom Aspen não é correr, é ir pra uma encrenca maior ainda. Tô usando aqui a exata mesma lógica que usei pro Conor McGregor. Muitos de vocês ficaram irritados comigo, mas eu sempre disse que ele não correu da revanche imediata com o José Aldo. Por quê? Porque ele pulou direto pro Rafael dos Anjos, o campeão da categoria de cima. O dos Anjos no auge, depois de ter posto o Anthony Petsch pra baixo tantas vezes, não era um casamento mais fácil. Sem contar que Poitain versus Aspen não mata o tiro shot do russo, é só esperar o brasileiro, que tem frequência alta, voltar. No ruim, no ruim, cria um cinturão interino e bota ele contra qualquer outro destaque. Sobre o timing, esse retorno em março que o Poitain citou é mais um indício de que o papo com o Dana White apontou pro peso pesado. Porque em março de 2025 cai justamente o Ramadã, ou seja, Ankalaev não é opção. Aí tem que se ligar que o PPV de janeiro é no início do mês, não daria tempo pro russo, que luta no próximo sábado, fazer um campeão completo. E o PPV de fevereiro é na Austrália, já tá recheadíssimo, com Adesanya, Volkanovski, provavelmente Duplessis versus Street Clan 2, Kamaru Usman versus Jack Della Madalena. Senhores, todas as estradas apontam para Alex Poitain versus Tom Ashton no primeiro trimestre de 2025. A única exceção que mudaria esse plano é o John Jones vencer e ficar. Não acho que vai acontecer, e também se acontecer, ninguém, nenhum de nós reclamaria disso. Mas e aí, agora que tá mais perto de materializar, você tá confiante ou bateu o cagafo? Eu, sinceramente, acho que qualquer coisa que vier pro brasileiro nessa aqui é lucro. Só dele ter a oportunidade de tentar o terceiro cinturão já é história. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, a minha junção dos fatos. Qual é a sua leitura da situação? Você também tá vendo Poitain versus Ashton apontar dessa forma? Ou você discorda, vê um cenário diferente, mais pessimista sobre o casamento? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar um like pra ajudar o sexto round com o algoritmo do YouTube, ajuda bastante. E, claro, não perde o podcast dessa semana, que ficou muito bacana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo falamos sobre as principais lutas do fim de semana do UFC e da PFL e projetamos o UFC 308 do próximo sábado em Abu Dhabi, eventaço. Clica no link aqui do lado e confere ou nos streamings de áudio. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.